Olha, si bemol maior ou lá sustenido maior, pega assim ó, é a forma mais usada de pegar. Como fosse o lá maior, vai escorregar pra essa casa aqui e travar o dedo. Então, si bemol maior ou lá sustenido maior. Andou uma casa, vai virar si maior. Andou outra casa, dó maior. Olha outro tipo de dó maior que dá pra pegar. Andou outra casa, dó sustenido maior. Então, isso aqui é fácil de aprender.